Música Neste mês completa um ano da morte do advogado Wilson Justo dentro de uma casa noturna de Manaus. Ele não resistiu aos ferimentos após ser baleado pelo delegado de polícia Gustavo Sotero. O caso que chocou o país motivou parlamentares do Amazonas e de Manaus a criarem projetos de lei para proibir o porte de armas nesses locais. As duas propostas ainda tramitam na Câmara Municipal e na Assembleia, mas sem previsão de irem à votação. A dor da saudade ainda é grande. Há quase um ano, Fabiola ainda tenta se recuperar da morte do marido, que foi atingido com dois tiros em uma casa noturna que fica na zona oeste da cidade. Ver, sabe, minha filha perguntando pelo pai, a ausência dele, dói demais. E esse sofrimento, e aí às vezes eu tenho recaída, e aí lembro que esse cara transformou a nossa vida, o que ele fez. O advogado Wilson Justo Filho foi assassinado pelo delegado Gustavo Sotero no dia 25 de novembro de 2017. Além do homicídio, outras três pessoas ficaram feridas, inclusive Fabiola. E até hoje ela traz sequelas. Decidi fazer a cirurgia aqui com o médico que fez a minha primeira. Em setembro agora fiz outra cirurgia, mas até então meu pé continua caído, sinto muitas dores. Faço fisioterapia três vezes na semana, durante duas horas. E é assim essa luta. De acordo com a advogada da família, no dia do crime, Gustavo Sotero teria ingerido bebida alcoólica. Ele permanece preso e aguarda julgamento. O dono da casa de show, que é testemunha no processo, deixou isso claro para a acusação e para a defesa, né? Que ele sempre conversava com o Sotero e que por várias vezes sabia que ele estava armado, até porque é protocolo da casa, a pessoa se apresentar, e o Sotero sempre se apresentou como uma pessoa armada, né? E na maioria das vezes, eu digo sempre que até corrijo, ele mesmo deixou claro que na maioria das vezes ele estava armado. E o William falou, olha, por várias vezes a gente sabia que ele estava fazendo consumo de bebida alcoólica. Para tentar evitar novos casos como esse, esta vereadora propôs um projeto de lei para que seja proibida a venda de bebidas alcoólicas para pessoas armadas nesses estabelecimentos. A gente vai fazer audiência pública porque a gente trata de uma situação que envolve vários segmentos, os segmentos de bares, os empresários, a Brasel, e ao mesmo tempo a polícia, a segurança pública como um todo. Então a gente quer trazer muito diálogo para entregar o melhor projeto de lei para resolver esse problema da nossa sociedade. Este outro vereador, coautor do projeto, explica que clientes que estiverem portando armas em bares ou boates devem receber uma comanda diferenciada que proíba a venda de bebidas alcoólicas. Além disso, devem assinar um termo de responsabilidade pela arma que estiverem portando. A gente não pode desarmar o policial. Então como a gente vai fazer para que um policial que possivelmente, inclusive, esteja em trabalho, esteja no trabalho, investigando alguém, ele adentra uma casa de show e você identificá-lo como policial. Porque é isso que o projeto está propondo, que a gente identifique as pessoas que estão portando uma arma. Além desse projeto da Câmara Municipal de Manaus, um outro também tramita aqui na Assembleia Legislativa do Amazonas, com um objetivo bem parecido, a proibição de bebidas alcoólicas para pessoas armadas. Aqui, este projeto foi apresentado em novembro de 2017. O projeto já foi aprovado pela Comissão de Segurança da Assembleia e prevê que as multas, caso o estabelecimento descubra a lei, sejam de R$ 2 a R$ 15 mil. Na Câmara Municipal, o projeto de lei sobre o porte de armas foi discutido no plenário e voltou para a Comissão de Constituição e Justiça para uma segunda análise, uma segunda discussão. O Tribunal Regional do Trabalho do Amazonas e Roraima arrecadou mais de R$ 5 milhões em acordos durante a Semana Nacional de Conciliação. A programação ocorreu entre os dias 5 e 9 deste mês e a ideia foi promover um diálogo entre as partes e estimular a solução de conflitos que tramitam nas várias de justiça. No caso do TRT, foram realizadas 1.566 audiências e o valor arrecadado nos acordos foi 25% maior que o do ano passado. A Semana Nacional da Conciliação existe há 12 anos e foi criada pelo Conselho Nacional de Justiça. Você acompanha agora o resumo de notícias. Aumentou em 17% o número de pessoas que foram enterradas como indigentes. De acordo com o Instituto Médico Legal, foram 72 sepultamentos de pessoas não identificadas pelos familiares no Amazonas de janeiro a setembro deste ano. No ano passado, o IML registrou 88 enterros de indigentes. Manaus tem 11 bairros fora da zona de alto risco para a infestação do Aedes aegypti. A constatação é do segundo levantamento rápido do índice de infestação do mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. Hoje, dos 63 bairros da capital, apenas seis estão classificados como prioritários para receber a intensificação das ações de prevenção. Com o feriado prolongado da Proclamação da República, que vai emendar com pontos facultativos, e o feriado da Consciência Negra na semana que vem, vários órgãos com o Batalhão de Trânsito Arçã e Polícia Rodoviária Federal vão estar de olho nas saídas da cidade. Uma operação vai fiscalizar as estradas e o transporte intermunicipal. A causa do câncer ainda é um mistério para a medicina, mas a ciência já sabe que o estilo de vida sedentária pode ser um dos fatores que influenciam o surgimento da doença. Comer bem e se exercitar são as regras básicas de quem quer se manter longe de doenças. Uma pesquisa, que contou com a colaboração do Ministério da Saúde, aponta que em cada 10 mortes por câncer, cerca de 12% poderiam ser evitadas com a prática regular de atividade física. E o exercício em si, qual é a função dele? Ele ativa mais o teu sistema imunológico. Imagina numa fábrica onde tem o controle de qualidade, uma pessoa olhando, e as lâmpadazinhas que são as células que estão passando aqui, de repente ele dá uma cochilada e nessa cochilada passa uma célula, uma lâmpada, que seria a célula doente e a partir daí o câncer pode se desenvolver. Então esse é o mecanismo, deixar sempre o sistema imunológico acordado. Alessandra recebeu a boa notícia de que se curou do câncer há poucos dias. Entre os cuidados que o médico recomendou está a musculação. Você manter uma atividade física na tua vida é muito importante para manter uma vida saudável. e associado a uma boa alimentação e associado também a exames de rotinas anualmente. Mas a vida em uma academia muda, a minha cabeça mudou muito. A ideia é praticar pelo menos 30 minutos de atividades todos os dias para fortalecer o sistema imunológico. Esta professora de educação física recomenda encontrar atividades que tragam satisfação para tornar os exercícios um hábito. Porque não adianta você ir e fazer algo que você não goste, tem que procurar algo que se identifique, né? Então não é só musculação, não é só dança, não é só ginástica. Tem mil e uma atividades que você pode realizar e ainda trabalhar a sua saúde e o seu corpo sempre vai estar em movimento. A seguir, novembro é o mês da Black Friday, e os ideologistas já estão preparados para as vendas. Agora são 7h44, a gente volta já.